Arte, cultura e tradição. Eu sou Gabriela Nunes e esse é o Belo Monte Informa. Apoiamos a realização da segunda edição da Feira Indígena de Economia Criativa em Altamira, uma parceria entre o FECANTE, Organizações Indígenas do Médio Xingu e a Norte Energia. A feira contou com as tradicionais criações artísticas em estamparias de tecido, grafismos, artesanatos de miçanga, artefatos em madeira, sementes e fibras e produtos artesanais como geleias e chocolates, além de fortalecer as associações indígenas atendidas pela Usina Hidrelétrica Belo Monte. A ação, que arrecadou cerca de R$ 64 mil, valoriza a diversidade cultural e a importância dos saberes dos povos originários do Médio Xingu. Acesse aqui e saiba mais sobre as ações socioambientais da Norte Energia. Música 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 Obrigado.